Eu não percebo o que é que levou a Lara a suspeitar que o Henrique tinha sequestrado a Leonor na quinta. Nem eu. Mas ela está do nosso lado. Desculpa, agora perdi-me. A Lara, que é namorada do Henrique, está do nosso lado. Sim. Eu pago-lhe para ela me dar informações. Informações falsas. Não sei. Alguma coisa ela terá ouvido ou visto que ele levou a suspeitar. Essas suspeitas poderiam ter sido uma tragédia. Se eu não tivesse tirado as balas da arma... Pois, mas tu não tinhas nada a fazer isso. Em boa hora eu fiz. Quando parámos lá para meter gasolina, para encher o depósito do carro, eu esvaziei-te a arma. Eu não sou um miúdo. Eu não preciso da tua supervisão. Eu sei tomar conta de mim. Nota-se. Eu não estava à espera... Eu não estava à espera que tu te metisses entre mim e o Henrique. Se ele tivesse disparado... Eu nem pensei. O que quer dizer muito? Eu só te imaginei magoado e não... Isso deixa-me muito feliz. Eu só posso estar a ter uma alucinação. Tu trouxeste a narcotraficante para aqui para casa dormir? A tua mãe tem nome. A Madalena voltou cá para casa e nós não terminámos a nossa conversa. A nossa conversa? É o que vocês andam a fazer, não é? Só a ter conversas. Eu não vou admitir faltas de respeito. Pai, entendo uma coisa. Eu não tenho que respeitar a coisa em cima nenhuma. Conto mais a ti, por sabes... Porque eu não... Tu és um traidor. Não falas assim com o teu pai. Não falas assim com o meu pai, mãe. Ele é um traidor. Ele a mim diz-me que está zangado contigo e vamos ficar só nós os dois. E logo a seguir traz-te aqui para casa como se nada tivesse acontecido. Como é que tu queres que eu possa confiar em ti, pai? Se eu sou o teu pai, eu sei o que é melhor para ti. Sabes o que é melhor para mim? Sim. Quando? E tu precisas da tua mãe. O teu pai tem razão. Será que vocês conseguem pensar naquilo que eu acho que é melhor para mim? Vocês até agora têm feito pico-pão comigo. Quer dizer, num dia estão a falar o pior do outro. E no outro já estão agarrados. Amiguinhos, aos abraços, vocês são os falsos e eu aqui no meio. Chega. Chega. Tu és nossa filha, tu és menor, tu vives aqui em casa. Portanto, fazes aquilo que nós achamos que é melhor para ti. Eu não sou nenhuma criança e eu exijo que vocês me tratem como se eu fosse uma adulta. Ou então eu... Ou então o quê? Leonor! Deixa-te. Deixa-te. Ela não te pode faltar ao respeito desta maneira. Ela está de cabeça quente. Não é nada que tu lhe possas dizer agora que vai fazer efeito. E além disso, ela tem razão no que diz. 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 Ela tem razão no que diz.